A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DA, DO, DI, DU, DE Agora nós vamos observar o que o comando do nosso dever nos pede A tia vai tirar o livro e vou fazer em uma folha, tá? Onde tem uma cópia Eu vou executar a atividade em uma cópia Para que vocês possam fazer a de vocês, tudo bem? Ok? Vamos lá O que o comando do dever nos pede? Nós vamos circular nas palavras abaixo As sílabas DA, DE, DI, DO, DU A tia já fez a leitura das palavras, tá? E nós vamos observar em cada palavra as sílabas E vamos circular apenas as sílabas DA, DE, DI, DO, DU Que tiver nas palavras, ok? A palavra LADO LADO Ó, a sílaba DO aqui, ó Tô circulando de lápis de cor para ficar mais visível para vocês A palavra MODA Olha a sílaba DA aqui BODE BODE A sílaba DE DAMMA DAMMA A sílaba DA DOMINÓ DOMINÓ A sílaba DO DIA A sílaba DI E E DU E DU A sílaba DU Ok? Agora nós vamos ligar essas palavras, as sílabas, tá? Que elas correspondem, as sílabas iniciais de cada uma delas, ok? Então vamos lá A palavra LADO Nós circulamos aqui a sílaba DO Aqui eu tenho a sílaba DA Aqui eu tenho a sílaba DO Então eu vou ligar aqui a sílaba DO A palavra MODA Nós circulamos a sílaba DA Nós temos aqui a sílaba DA Então eu vou ligar aqui A palavra BODE Nós circulamos a sílaba DE DE A sílaba DA DO DI DU DE Vou ligar aqui na sílaba DE A palavra DAMA DAMA Nós vamos circular Desculpa, nós circulamos a sílaba DA Nós vamos ligar na sílaba DA A palavra DOMINÓ A palavra DOMINÓ DOMINÓ Tem a sílaba DA A sílaba DO Vou ligar aqui o DO A palavra DOMINÓ A palavra DIA DIA Eu tenho a sílaba DA DO DI Vou circular lá na sílaba DI DIA Na sílaba DI E para finalizar Nós temos a palavra EDU Nós circulamos a sílaba DU Eu tenho o DA O DO O DI E o DU Vou ligar a palavra EDU Aqui na sílaba DU Ok? Então nós ligamos cada palavrinha A sílaba correspondente Depois que nós circulamos As sílabas DA DA E DI DO Em cada palavrinha Ok?